Só para concluir, 100% dessa linha, mas que a gente não perca o foco original, porque por onde a gente estava caminhando, nós recuperamos a doença esterna e esterna. Fomos acometidos de algo muito grave, que é uma doença, e que foi levada ao paroxismo da histeria, o que serve a interesse de muitos, os mais variados, eu não vou aqui detalhar.